Sofri, a tua dor resignadamente Sofri, como um dia eu sofri por ti também Amar, que a louva ensinando a gente Queira, que um dia quere bem Te amei, como ninguém te amou, querida Por ti o menor jeito adorei Esquecido da própria vida Befidia, manda a síndrome que eu não esqueci As rosas das orquídeas, das violetas Que eu dava a ti Distraída do ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchaste as minhas flores Meu buquê de fantasia E agora, agora quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te fiz Perdoa e serás feliz E agora, agora quem te magoa 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 E 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 agora quem te magoa